Oi, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Louco por Bíblias. Flávio Sacramento aqui, o Louco das Bíblias, trazendo aquele conteúdo que vocês amam. No vídeo de hoje, Bíblia de Estudo Feminina, gente, com devocionais impressionantes da editora, na verdade, Publicações Pão Diário. Está aqui na cor azul turquesa, tem outras cores. E é importante salientar que essa Bíblia aqui é uma releitura, é uma reimpressão, é um novo modelo da Bíblia de Estudos da Mulher, que eu já fiz review aqui no canal, vai aparecer aqui nos cards, depois você assiste, que vinha numa caixa toda bonitinha. Agora ela vem numa luva, que já já vou mostrar os detalhes pra vocês, porque antes eu quero falar com você que comprou uma Bíblia de Estudo agora, não sabe por onde começar a estudar. Irmão Flávio, quero interpretar a Bíblia, curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, 11 módulos trazendo pra você, exegésia, eminêutica, vai pegar 10 passagens bíblicas, vai ser explicado pra você, sem falar nos bônus, dicionário bíblico, comentário, aplicativo pra você baixar pro seu celular e muito mais. Fica aqui o curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, num valor promocional, corra pra fazer sua matrícula, assim que você faz sua matrícula, chega login, seno, seu e-mail, e aí você já começa a estudar do tablet, notebook, celular, de onde você quiser. Fica aqui a indicação, curso Interpretação Bíblica. Irmão Flávio, quero comprar esse material. Onde eu compro esse material? Vou deixar o link de compra aqui embaixo, na descrição desse vídeo, rapidinho chega pra você, sem maiores dores de cabeça. Também o link do meu WhatsApp, caso você queira ver o material mais de perto. Também da comunidade do Telegram, onde eu aviso a subida de novos vídeos, promoções na Amazon. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, tá passando aqui agora o meu Instagram. Vai lá, eu vou ter o maior prazer de receber você. E se você quiser comprar um material, uma camiseta como essa, com frases gospel, vai lá aqui, ó. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Uma loja parceira do canal que eu recomendo muito a gospel criativo, tá certo? Dado todos os avisos, puxa a cadeira, senta lá. Vem, ó, review da Bíblia de Estudos da Mulher, da publicações Pão Diário. Bíblia de Estudos da Mulher, NVT, nova versão transformadora, da publicações Pão Diário. Bora pra despedes, pra você saber exatamente o que vai chegar na sua casa quando você fizer a questão do seu material. Vamos lá. Essa Bíblia é uma Bíblia da publicações Pão Diário. Essa é a publicação, agosto de 2023. É uma Bíblia relativamente nova, tá? As suas dimensões. Atenção, gente, às dimensões, porque ela é uma Bíblia de porte médio, de tamanho médio. Ela tem 13,6 centímetros de largura, 21 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura. O número de páginas da Bíblia é 1.648 páginas e o peso aproximado de 930 gramas. É aquela Bíblia excelente, feminina de estudo, pra estudos devocionais, pra você levar pra igreja. É uma Bíblia, ó, boa pra poder você levar pra igreja. É bem tranquila mesmo, bem levinha. E um material excelente. Essa Bíblia aqui foi impressa na China. Aí você já sabe o final da história, né? É uma Bíblia que apresenta artigos sobre temas do cotidiano da família, igreja, sociedade, conteúdos e informações relevantes para a mulher contemporânea enfrentar os desafios do dia a dia, né? Ela vai trazer a introdução aos livros da Bíblia, devocionais que são da Pão Diário, tá? Artigos sobre importantes mulheres da Bíblia. Vai falar aqui também sobre o período intertestamentário, que pra mim é muito importante e as Bíblias de estudo ultimamente poucas falam sobre esse período intertestamentário, entre os testamentos, né? Cinco estudos bíblicos com exercícios, plano de leitura bíblica em um ano. Então, acompanha inclusive, gente, ó, essa luva aqui. A versão anterior vinha numa caixa, tá? Eu vou deixar todos os modelos, tanto dessa nova, que tem a capa rosa e essa azul torquesa, como dos modelos anteriores, que é a Vinho, a rosa e a preta. Já fiz o vídeo da Vinho aqui no canal, tá? A acompanha essa luvinha aqui, marcador, ela traz um marcador aqui e traz a versão NVT, tá? A capa dessa Bíblia é boa, é aquele PU meio que emborrachado, couro sintético, né? Bíblia de estudos da mulher, nova versão transformadora. A versão é boa, recomendo muito aí, ó, ó o acabamento, ó. Publicação expão diário, ó o fitilho, coisa linda, coisa linda. Publicação expão diário aqui, você tem nela, a borda dela é vermelha, ó, ó, toda ela. Mas, gente, a capa é muito boa de pegar, muito boa mesmo. Gostei bastante desse material da capa, se bem que da outra também era fenomenal, né? Abrindo aqui, ó, tem um papel, uma proteção aqui com uma figura de uma flor aqui, rosinha. Bíblia de estudos da mulher, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Bíblia de estudos da mulher, na versão NVT, papel da Bíblia, é aquele papel de seda, papel Bíblia, um pouquinho mais grosso. Tem um pouco de transparência, sim. Aqui o sumário, Antigo Testamento, Novo Testamento e estudos bíblicos. Irmão Flávio, é o mesmo conteúdo da Bíblia da versão anterior? Sim, mesmo conteúdo. O que mudou aqui pra mim foi a dimensão da Bíblia, ela ficou um pouquinho menor, tá? O prefácio aqui, avançando. A introdução, uma nova versão transformadora. Irmão Flávio, não conheço a NVT, a versão de NVT é boa. Quando chegar, aproveita e já lê aqui, porque ela vai falar sobre os métodos de tradução, processo de tradução também, questões da tradução, notas textuais de rodapé, tá? Tá tudo explicadinho aqui. Antigo Testamento, a gente já entra no Antigo Testamento, que vai trazer pra nós uma introdução, tá? Do livro do Gênesis. A Bíblia toda tem esse formato, ó, rosinha aqui, ó, por dentro, ó, bem interessante, bem legal. Ó, o nome significa princípio ou criação, a importância de Gênesis para a ciência, a importância religiosa do livro de Gênesis e um esboço aqui, ó, bem legal do livro do Gênesis, tá? Tá? Então, todos os livros bíblicos vão trazer essa introdução. A Bíblia é bem levinha, é excelente, viu, irmãs, pra levar pra igreja. Se você tá buscando uma Bíblia de estudo feminina, com notas introdutórias e devocional, eu indico essa Bíblia aqui, tá? Ó, o esboço. O esboço é grande para estudo e discussão, tá? O que você pode aproveitar do livro do Gênesis. Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha só, pra estudo e discussão. São exercícios, né, que você pode aproveitar do livro do Gênesis e até mesmo fazer uma pregação, né, baseado nessa introdução do livro do Gênesis. Aqui a gente já tem o texto bíblico com o subtítulo aqui, ó, numa cor meio magenta, né? Aqui, ó, ó, a criação, o capítulo bem grande em negrito e os versículos, tá? Os versículos são corridos. A letra dessa Bíblia é letra grande, gente. É uma letra grande, é uma letra muito, muito confortável para as dimensões dessa Bíblia, tá? Tem Bíblias com tamanho médio como esse, que é a letra pequena, minúscula. Essa daqui não. Traz uma letra muito confortável, excelente. E aqui você já tem, ó, um artigo pão diário aqui, devocional para a leitura. No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1.1. Nada, absolutamente nada. Nada de luz, nada de céu, nada de terra. É incompreensível para o pensamento finito humano imaginar que simplesmente nada existisse antes de Gênesis 1.1. E aí ele discorre o restante do artigo aqui, ó, pra sua reflexão aí. A natureza é nada mais do que o enorme de um efeito cuja causa é Deus. Uau, show de bola, né? E aqui no rodapé do texto bíblico, ó, você tem aqui, ó, uma notinha de rodapé explicando algo sobre o texto de Gênesis 1. Tá certo? Muito boa a Bíblia pra leitura, pra devocional, ó. Duas colunas de texto bíblico. Ela é formada duas colunas de texto bíblico. Letra grande, excelente diagramação. É daquela Bíblia prazerosa pra você, minha irmã, ler. Porque não vai dar confusão na hora da leitura. A fonte também é muito boa pra leitura. Ó, pão de ário, a escolha. Coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus. Gênesis 2, 16 e 17. E aqui um pequeno artigo aqui. Os mandamentos de Deus nos foram concedidos para nos preservar, não para nos proibir. Um alerta, né, que Deus nos dá. Olha só. E na parte que vai falar das mulheres da Bíblia, ela é toda bonitinha aqui, ó, em volta, a borda, é toda trabalhada. Olha só que coisa linda, gente. Gente, olha só, muito bonita, muito bem feita essa Bíblia. Muito bem feita mesmo, ó. Eu fiz até um ranking, eu acho que, se eu não me engano, das cinco melhores Bíblias de Estudo Feminina. Essa daqui, se eu não me engano. Não sei se você já assistiu, minha irmã. Se você já assistiu esse ranking, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar o card aqui pra você que não assistiu. Assista, tá muito bom. Se eu não me engano, essa Bíblia tirou o primeiro ou o segundo lugar, tá? Das Bíblias de Estudo Feminina que eu recomendo aqui no canal. São cinco, né? São cinco. Coloca aqui embaixo nos comentários se você assistiu, se você gostou. Deixa a sua opinião. E, por sinal, deixa também a sua opinião. Quais são as cinco melhores Bíblias de Estudo Feminina na sua opinião? Fiquei curioso. Eu quero saber. Monta a sua lista aqui embaixo no campo dos comentários, tá? Aqui o pão de ar escondendo-se de Deus. Então, o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Dois irmãos eram extremamente travessos e os seus pais não sabiam mais o que fazer. Então, pediram ao pastor pra conversar com os meninos. O pastor sentou-os primeiro com o mais novo. Ele queria que o garoto pensasse em Deus e, por isso, iniciou perguntando, onde está Deus? E aí, eu vou deixar vocês na saudade com esse artigo aqui. Porque, quando chegar a sua Bíblia, faça o pedido, você vai ler todo esse trecho aqui do artigo. Refletindo sobre batalha dos sexos. Eva, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, 21. É o texto bíblico base. E todas as vezes que você vê um defuncional nessa Bíblia, você vai ver ela nessa caixa aqui. Rosinha, magenta, bem bonito. Bem diagramada essa Bíblia. É uma Bíblia espetacular. Refletindo sobre vivendo com o pesar. Aí vai falar ainda sobre Eva. Cada passo conta. Uma reflexão pão diário. Não são todas as páginas que tem, mas a maioria. Deus se lembra. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca pão diário. Saber que Deus nos vê traz convicção e consolo. Deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês. Olha só que legal. Olha o tamanho dessa letra. Para o tamanho dessa Bíblia, está excelente. Lembrando que o link de compra desse material, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Junto também com o curso de interpretação bíblica, pregador vocacionado, das camisetas. Aproveita aí, meu irmão. Olha, aprendendo com as mulheres da Bíblia, vai falar sobre Lia. Como viver com um homem que não a ama. Olha que tema difícil, né? Tema difícil esse. Como viver com um homem que não a ama. Bem difícil esse tema. Questões para reflexão ao final. Para você refletir, são quatro pontos. Em sua opinião, quais são os elementos para um bom casamento? Qual a importância do amor em um bom casamento? De que maneira a presença do amor é perceptível no casamento? E número quatro, o que a mulher pode fazer caso sinta que o marido não a ama. Difícil, hein? Muito bom esses exercícios aqui para nós refletirmos, tá? Poxa, eu queria que tivessem essas Bíblias assim para o homem. As mulheres são privilegiadas no nosso país. São muitas Bíblias voltadas para as mulheres. Será que as mulheres estão estudando mais Bíblia que os homens? É isso mesmo? Coloca aí embaixo nos comentários a sua percepção, estudando quando eu digo no sentido de devocional. Será que as mulheres estão parando mais para fazer devocionais? Porque o número de Bíblias femininas aqui que eu trago no canal nosso supera e muito as Bíblias masculinas devocionais. Eu estou falando. Não estou falando de Bíblias de estudos gerais, não. São Bíblias devocionais. São muitas. E ainda tem mais para fazer review aqui para vocês, tá? Então, meus irmãos, toda Bíblia é desse jeito. Eu quero ir para um período aqui que é muito importante, ao meu ver, que as Bíblias de estudo, infelizmente, não estão mais colocando, que é o período intertestamentário. Essa Bíblia é interessante. E essa Bíblia traz esse período entre os testamentos, né? Olha só. Terminando aqui o livro de Malaquias, de Eva a Maria. Malaquias. Olha o período intertestamentário aqui. E ele vai trazer pontos importantes da contextualização com imagens, com figuras. Olha só que bacana, gente. Infelizmente, as Bíblias de estudo não trazem mais esses... São todas não, mas são bem poucas que eu me lembro assim. São poucas Bíblias que trazem esse período intertestamentário, que é tão importante para a gente analisar o que ocorria na época, antes ou no período em que o Novo Testamento foi escrito. Olha só que legal, gente. Olha só que bacana. Ó, com figuras. Ó, vai falar dos zelotes, dos livros apócrifos, ó. De 1º e 2º éstas, Tobia, Judite, alguns acréscimos dos livros de Estés, Sabedoria de Salomão. Ó, muito interessante, gente. Ó, livros pseudoepígrafos e apocalípticos. Olha só. Aí você entra no Novo Testamento, o livro de Mateus, a introdução, né? Com a introdução, características e propósito, o esboço do livro e para estudo e discussão, são temas importantes dentro do livro de Mateus. E aqui, Mulheres Ancestrais de Jesus. Olha, antes dele, né? Olha, Raquel chorando por seus filhos, a edição revisada, Pão Diário, um companheiro no caminho, Urso Assustado, o Cisco, ó, tudo dentro do livro bíblico, ó. As ações falam mais alto, o voo do pardal, ó, tudo são reflexões extraídas da Pão Diário, tá? Todo livro é desse jeito, da mesma forma, duas colunas de texto bíblico, ó, com a letra grande, subtítulos e a paginação, ok? E no rodapé, algumas passagens têm algumas explicações, tá certo? É, indo lá para o final da Bíblia, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Essa Bíblia é um espetáculo, show de bola, muito boa mesmo. Recomendo, viu, minhas irmãs Apocalipse aqui. Ô, maridão, você que está me assistindo, já adquire uma dessa. Quer um bom presente para a sua esposa, para ela levar para a igreja? Eu indico a Bíblia de estudos da mulher Pão Diário, tá? Estudos bíblicos tem aqui no final da Bíblia, ok? Aí você vai encontrar aqui, ó, a vida espiritual em uma cultura secular, os conflitos culturais, um guia de estudo aqui também, ó. Uma vida em destaque, ó, bem legal. Uma vida de confiança, uma vida de coragem, tudo para o presente século, né? Uma vida de coragem também aqui, ó, um guia de estudo. Uma vida de devoção, a proteção de Deus, a paz de Deus. Problema da inveja e uma letra bem confortável, gente. Tomando uma decisão, ó. Como ficar em paz e educar seus filhos. Questões a considerar, né? Sinais de perda de perspectiva, garantias, o jogo da culpa e a escola, ó. Tudo isso aqui são matérias, são estudos para você fazer no seu dia a dia, ó. Supera os desafios da vida, bem interessante, gente. Superando a tentação, interessante. Quem é este homem que diz ser Deus? Superando a amargura, né? O que o Antigo Testamento diz? Aqui a gente já entra na parte dos estudos bíblicos mais direcionados, né? O Novo Testamento diz, o que o Novo Testamento diz? Versículos problemáticos, ó. João 14, 28, Apocalipse 3, 14. São versículos um pouco mais complicados, né? Para a interpretação. Porque o bom Deus permite sofrimento. Olha, perguntas relevantes, ó. Sofrimento para nos alertar, parte 1. Muito legal. É uma bíblia espetacular, tá, gente? É uma bíblia que eu recomendo para vocês. Se você quer uma bíblia de estudo feminina, com artigos para leitura, plano de leitura da bíblia em um ano, devocionais, essa é a bíblia. Eu recomendo e muito. E assim eu finalizo o review dessa baita bíblia, a bíblia de estudos da mulher, na versão NVT. Uma linguagem fácil, clara, excelente para você dar de presente e receber também, né, minha irmã? Pede aí para o marido, para o noivo, para o namorado, para o filho, porque é uma bíblia e tanto. Eu espero que você tenha gostado desse review. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Enfim, continue compartilhando os vídeos do canal rumo aos 50k. Lembrando que o link de compra desse material, aqui embaixo na descrição desse vídeo e no comentário fixado, ok? Eu fico por aqui, a paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, review, unbox, Batalha das Bíblias, Flávio Nils, consultor online. Tchau, tchau, minhas irmãs e meus irmãos. Fique na paz do Senhor, Jesus Cristo.